Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, não pode perder a edição do programa Espaço Cultural. Nós vamos falar de música de qualidade. Para isso, nós viemos aqui no Parque Andelinas, no primeiro andar, na Sala 4, conversar com o músico e professor Fabrício Leite. Música de qualidade para você, na programação da TV Câmara de Cubatão. Muito bem, nós estamos de volta agora em definitiva com o primeiro bloco do programa Espaço Cultural. E hoje nós estamos aqui na Sala 4 do Parque Andelinas, no Centro Multimídia, Grupo Renascida, ao lado dos músicos Fabrício Leite, que é multi-instrumentista, professor e músico também, e ao lado dos músicos Gustavo e Marcelo, para a gente falar a respeito do trabalho deles, do programa BEC, enfim, é os nossos convidados especiais do programa Espaço Cultural. Fabrício, um abraço a você, obrigado por ter nos recebido. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui no programa Espaço Cultural, mostrar um pouco da arte renascentista, a música renascida, uma música comum na Europa, do velho continente, e no Brasil, que nós temos 516 anos de existência, essa saída dessa música para o nosso continente, com os nossos instrumentos, são réplicas dos instrumentos utilizados no século XVI e XVII. Eu tenho aqui as flautas doces. Flautas? Doces. E o que significa isso? Flautas doces. Flautas doces. Um som mais agradável, que é projetado através do bisel. Essa aqui, vamos lá, essa aqui, essa flauta aqui, qual é essa flauta? Isso é uma flauta soprano, madeira maple, uma madeira inglesa, parafinada, que é por causa do nosso clima tropical aqui, a maioria desses instrumentos tem um tratamento para não ter rachaduras. Certo. E uma flauta alemã, a fábrica Meck. Esse buraquinho aqui. É o registro das notas. É o essencial, né? Sem ele, sem ele não se toca nada. E nós temos outra aqui também, né? Essa aqui é a menor que ela, sopranino. Tá. É uma flauta também de som muito agudo. E no Renascimento, ele e outras flautas menores do que essa, tinha a intenção de limitar os pássaros. Pássaros. Essa aqui. Exatamente. Tá. É interessante, olha aqui, ó. É, como, qual é o nome? Os furos. Os furos, né? São exatamente iguais, né? São cinco, aqui dois e aqui dois. Aqui são cinco, dois e dois, né? Isso não muda? Não. É assim? O padrão é esse? O padrão renascentista e barroco, sim. Flautas da Idade Média começam em dois furos. Começam em dois furos. Aí já praticamente nós temos a evolução de toda a estrutura da flauta doce. A evolução, para aí, assim. Historicamente, ela se mantém aí. Tá, vamos trocar aqui. Segura esse daqui. Agora, essa aqui é uma especial, assim, foi recém adquirida. Especial? É. Essa flauta aí é uma flauta doce, sopranino. Que lida é lindo, né? Feita por um luthier amigão meu, de São Paulo, chamado Roberto Rous. E essa madeira, ela é engraçada, assim, falo engraçada porque nós só temos essa madeira no mobiliário do Museu Imperial, no Rio de Janeiro. Isso é jancaradá imperial, essa madeira. Que interessante. Isso é uma madeira protegida por lei, que o Ibama não me escute. Tá. Só que assim, logicamente, não vou destruir uma árvore para fazer flauta. Existe uma certa corta. Já veio pronta, né? Já chegou nas suas mãos prontas. Já chegou na minha mão pronta. Eu sou o quinto dono dessa flauta. Dessa aqui? E ela tem mais ou menos... 60 anos. 60 anos, você é o quinto dono dela. Eu tenho 40. É. 10 anos, praticar um pouco mais de 10 anos nas mãos de cada proprietário. E tem valor? Tem. É seu? Isso é minha. Essas flautas são minhas. É propriedade sua? Sim. Teria um valor? Tem. Ou você tem uma estima, por exemplo? Eu tenho estima, tenho um valor sentimental. Sentimental, é isso. Por exemplo, se eu sair daqui agora e for na Inglaterra e anunciar essa flauta como madeira brasileira jacarandá imperial, eu consigo 2 mil, 3 mil euros para essa flauta. Essa aqui? É. Vezes 4, um carrinho. Quem é que vai para a Inglaterra? É tu, Sten? Mês que vem? Quem dera, né? Não, não. Essa eu não vendo, não troco e não dou. É uma brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa. Seria interessante que você mostrasse 15, 20 segundos o som de cada uma dessas flautas para o telespectador ter uma ideia e nós também. Aliás, aquele moço ali, que é o nosso produtor, é músico e tem um ouvido bom, né? Opa, Chico. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho? Eu vou começar do menor para o maior. Aí você que escolhe. Eu vou começar do menor para o maior. E assim também vou fazer a demonstração dos outros instrumentos. Gente, deixa eu só dizer uma coisa, enquanto ele ajeita aqui, nós temos dois brilhantes músicos também. Queria que você falasse um pouco. Quem é que está do seu lado aí também? Então tá. A minha direita, Gustavo Albuquerque, Alaúde, violonista também, cidadão cubatense. E depois ele vai explicar, o Fabrício, esse instrumento, Alaúde, que é uma história muito interessante. E eu tenho aqui o Marcelo, também cubatense, na percussão antiga, bem diferente do que nós temos hoje, habitual, que você vê bateria, na orquestra você vê logo em espio, tímpanos, caixa clara, aqui não. Aqui ele tem praticamente o kit completo do que era utilizado na época. Entendi. E uma particularidade, os percussionistas, na época, eram os dançarinos. Que coisa, né? Os dançarinos que dançavam na corte. Geralmente, o bailarino saía e ia para a percussão justamente para dar o ritmo, a condução para os outros músicos. Entendi. Então ele tem esse papel fundamental de deixar no chão. Ou, em francês, basse dança, dança baixa, aqui. Não pode ser saltitada como o saltarelo italiano, que o pé vem aqui, a dança baixa. Ah, entendi. Então essa sensação, está tudo aqui. Tá. O Fabrício eu já conhecia e agora nós estamos aqui conhecendo o Marcelo, o Gustavo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E quem ganha com isso é o Tênis Picadador, que conhece um pouco mais do trabalho de vocês. Vamos a este som, por favor, Fabrício. Então aqui eu tenho a flauta sopranino. No repertório da família das flautas doces, é a flauta de som mais agudo. Ele tinha o intuito de imitar os animais, como assim, ó. Cada uma tem seus timbres, né? A flauta alemã. O que causa diferença no som é a espessura da madeira, é o material, são os furos? Então, são vários fatores. É uma combinação desses fatores, o Augusto. Aqui, ó, eu tenho duas faltas iguais de escrita, de execução de notas. Porém, aqui, ó, no bisel, onde eu vou projetar o ar, ele tem medidas diferentes. É verdade. Ou seja, eu vou ter coloridos de sons diferentes. Tá. Eu posso estar executando uma parte da peça com essa flauta e na volta... Com essa... Com essa flauta aqui, para mudar o colorido da música. Então, essas aqui são as sopranos. Essas aqui de jacara da Imperial e essa aqui de Maple. Tá. E tenho essa aqui, ó. Você tem uma aí que é bem grandinha, né? Isso. Isso aqui é a Contralto. É o meu nome? É a flauta Contralto. Conforme eu vou avançando o tamanho, aumentando o tamanho das faltas, as faltas tendem a ficar com um som mais grave. Entendi. Hoje, assim... Ah, quanto maior, mais grave. Exatamente. Quanto maior o tubo, mais lento a onda... E a quantidade de furos... Igual. Permanece a mesma. Permanece, ó. O registro é o mesmo. Tá. Os furos aqui, ó. Só vai aumentando o diâmetro do furo e a distância devido ao aumento do tubo. Ouviu o som desta flauta? Tá. Essa é a flauta Contralto. É. Na virada do século XVI para o XVII, algumas faltas começaram a entrar em desuso. Essas foram as primeiras e essa flauta aqui se tornou a flauta de excelência. Depois dela veio a flauta Traverso, para depois vir a Transversal, que se usa em Chorinho, Banda Sinfônica, Orquestra. Então, há uma evolução do instrumental antigo para o moderno. Para o moderno. Tá. A mesma coisa, ó, acontece nesse instrumento aqui, o alaúde. A história dele é interessantíssima, né? Então, é um instrumento tipicamente árabe. Certo. Sem considerar os conflitos que nós temos hoje entre palestinos e judeus, mas é um instrumento árabe que veio para nós nos meados do século IX, caindo na Espanha. Chegando na Espanha com o nome de Ud, que significa madeira. Certo. Ele foi adaptado ao nosso, ao clima deles, no clima mais quente. No lugar da carcaça de tartaruga que era usada no Oriente, aqui já é madeira. O Ocidente, quando eles viram a riqueza de madeiras, então, foi assim, começou a fazer esse trabalho. Tá. Com madeira. O alaúde árabe não tem traços, essas divisões que nós temos aqui, ó. Que depois vai aparecer nos violões, guitarras, contrabaixos, determinação de cada casa onde a nota se produz. Eles não têm isso, eles trabalham muito o que nós chamamos de quarto de tom. Não chega nem a ser um semitom musical, ficam quase com o que nós chamamos de batimento ali, a vai, não vai. Aqui para justamente temperar as notas. Certo. O Gustavo vai mostrar para vocês, sim, a função da corda-prima, só temos uma corda-prima, e as ordens, e cada um tem suas, ele vai tocar um trechinho para vocês ouvirem. Tá. Pega a entrada ali. Pode tocar, Gustavo, para a gente ouvir o som do alaúde. O som, para quem não é músico e não entende nada, me lembra um som do violão, ou não. Então. Para eu, que não sou músico, deixar bem claro isso, né, Gustavo? Assim como aconteceu a evolução nas flautas, nas cordas dedilhadas acontece o mesmo processo. Tá. Para chegarmos hoje ao som do violão, o instrumento, além da evolução, ele teve uma simplificação na quantidade de cordas. Entendi. Aqui nós temos cinco ordens e uma prima, são onze cordas. Tá. O violão tem seis, somente seis. Então, com o passar dos séculos, o desenvolvimento foi gradativamente. E essa formação também manteve-se em instrumentos nossos do Brasil. A viola caipira. Viola caipira. A viola caipira. É. Mantenha esse mesmo sistema. Esse mesmo padrão. É. Só que a última corda deles é igualzinha aqui, ó. Não tem, diferente do alaúde, mas assim, a funcionalidade e a sonoridade são próximas. Bom, gente, tem muita coisa interessante no programa Espaço Cultural com esses músicos instrumentistas daqui da cidade de Cubatão. Nós vamos ao intervalo, na volta, nós vamos falar um pouquinho daquele outro instrumento do senhor Marcelinho, que está lá, Marcelo, né, que está lá atrás. E vamos falar do programa Beck. E no término deste primeiro bloco do Espaço Cultural, nós vamos ouvir estes músicos com as músicas que eles escolhem. Porque quem entende de músicas são eles, não eu. Vamos ouvi-lo. A música do período do Renascimento é uma música muito rica, não só melodiosamente, mas também como em detalhes, em histórias. Tá. Nós vamos tocar aqui uma música chamada Entrada, que significa o seguinte. Era a música utilizada para a entrada do rei no castelo e de seus túlicos. Sabemos que o castelo é grande, então, essa música é repetitiva. Tá. Várias vezes que a entrada do rei e da rainha primeiro sentavam, depois vinha toda a corte. Então, esse trecho se repete várias e várias vezes até que todos tomem assento na corte. E falando em corte, essa música, quando o rei e a rainha sentavam, os músicos ficavam à direita do rei. Os únicos participantes da época que não tinham muita represália, assim, muita coisa acontecia, muita revolução, os músicos sempre acompanharam a direita. Sempre a direita. A direita do rei. Então, nós vamos tocar para vocês do compositor, vamos dizer assim, do período da Holanda, Bélgica, aos Países Baixos, Michael Altenburg, Entrada. Vamos ouvi-lo. De 1620. 1620. 1620. 1620. 1620. 1621. A CIDADE NO BRASIL É bom a música de qualidade, a hora passa rápido Nós estamos conversando com o Fabrício Leite Que é multi-instrumentista, professor, músico Ao lado dos músicos, aqui o Marcelo e o Gustavo também Antes da gente ouvir e continuar conversando um pouquinho com eles Queria que você falasse um pouco, Fabrício, a respeito do programa BEC Sim, o programa BEC é o Banda Escola de Cubatão Foi fundado em 2004 aqui no nosso município Com o intuito de repor os músicos dos grupos artísticos da cidade Sim Banda Sinfônica de Cubatão, Banda Marcial, Coral Zazalá Grupo Rinacita e Coral da Terceira Idade E os grupos de dança Foi-se, mantém-se trabalho e no ano de 2014 Finalzinho de 2014 foi instituído o núcleo de música antiga do programa BEC E em 2015 eu comecei o trabalho aqui de formação 2015 Finalzinho de 2014 foi institucionizado e começou em 2015 Com o ensino de flauta doce para os alunos da comunidade e alunos do próprio programa BEC que se interessassem por esse estilo de música um tanto quão diferente para os alunos A ideia deu certo e nessa empreitada já comecei a contar com o Gustavo e esse ano agora eu conto já com o Marcelo na percussão que o programa vai ampliando Vai crescendo Então o que você está ouvindo aqui, o Austin, para o programa é o fruto do trabalho do núcleo Claro Ensinar para os alunos a postura da flauta doce, como ela se comporta, mesmo no século XXI, como ela se comportava no século XVI, XVII, como era a técnica Isso tem, graças a Deus tem tudo, salvo em iconografias e tratados Agora você é um rapaz novo, você falou 40 né 40 anos O Gustavo e o Marcelo são dois jovens Exato E é muito bom, eu já disse isso em outras oportunidades Nesse mundo que a gente está vivendo, é muito bom a gente ver os jovens bem encaminhados Músicas de qualidade de tanta tranqueira, digamos assim, que a gente vê por aí Então é muito legal, é até emocionante ver jovens como eles, o Marcelo e o Gustavo sendo bem encaminhados através de música de qualidade Falta isso no mundo de hoje em dia, não estou falando da cidade, do Brasil, de um modo geral, falta isso por parte dos jovens, por isso a importância desse trabalho, não é? E é um ponto crucial, eu chamo os jovens por esse atrativo histórico Você vai estar tocando uma música de corte, você vai reviver os reis, mesmo se você nunca foi no castelo, você tocando uma obra dessa com toda informação histórica, informação dos quadros que nós temos ali na sala Então você já sabe praticamente como se você fosse um músico de corte E a mente vai trabalhando, a mente vai fazendo como você se sinta mais inteligente Porque, por exemplo, através dessa história que o Fabrício está me contando Eu estou imaginando como seria esse castelo, como seria o rei e os músicos ao lado Sem contar que faz você se sentir inteligente também Sim Você falou das flautas, do alaúde e aqueles instrumentos ali na mão do Marcelo Então, nós temos aqui já a percussão em si Sim O forte da percussão na música antiga é o período da Idade Média Que muitos culturam, é o período que a igreja congelou todas as formas de pensamento Não é uma questão para se tratar nesse programa em si Que tem a música antiga e a igreja amam e se odeiam ao mesmo tempo Uma coisa assim, a gente podia até pensar num programa assim Que aí eu traria os instrumentos da Idade Média Claro Que é uma outra pegada, uma outra manifestação musical Mas que começa aqui ó A primeira manifestação do homem Foi a percussão, depois foi o sopro Homus erectus Homus, vamos falar de homus Falar de homus erectus é a percussão É a forma de se manifestar Então nós temos aqui a percussão Seja lá de qual forma for, mas tudo através da percussão Exato Então nós temos aqui a madeira Casco Pele animal Não é diferente das peles que tem bateria que é pele sintética Que tem um produto dentro para conservar mais tempo Não, isso aqui é pele natural Olha só como é que seria o aro É costurado, isso é costurado na mão assim ó O percussionista sofre nessa hora O cara tem que costurar por dentro da pele É um trabalho manual Super manual E ele tem um... faz um... Diferente dos tambores de hoje moderno que já tem uma física, todo um trabalho no corpo assim Ele não, ele já tem som quase grotesco, vamos dizer assim ó É um som de mata ou floresta ou impressão mesmo? Sim A música medieval francesa Eu até estava brincando com eles antes de vocês chegarem Que eles tocavam no mato Os trovadores De onde vem a palavra os trovadores Então eles andavam assim de uma cidade para outra no meio do mato Então eles tocando percussão, alaúde E o cara cantava ou tocava flauta No meio do... No meio do... No meio da floresta né Esse instrumento também tem um sentido de amplitude Mesmo sendo em um local aberto no mato E também tem esse poder de... O som dele vai longe, digamos assim Vai Aí nós temos ali o pandeiro Nos mesmos moldes Daqui, ó Porque a pele também é animal Sim, deixa eu ver ele aqui, por favor Deixa eu dar uma olhadinha nesse pandeiro aqui Tá Pode falar, Fabrício São... Platinelas Platinelas Isso E vão dar esses... 4, 8, 12, 16, 20 São 20 platinelas Exatamente Diferente do pandeiro que nós conhecemos hoje Mas esse aqui não é couro de animal Ou é também Também é couro de animal Também é É uma das características do... Do instrumental desse período Tem que ser de couro animal Gente, que coisa interessante 20 platinelas Seu também? É seu Marcelo Não, esse aqui é do Grupo Rinascita É do Grupo, tá Gentilmente cedido pelo Grupo Rinascita Tá E aí é o seguinte Devolva ao dono Bem diferente assim, ó Geralmente o pandeiro popular os caras tocam assim, né? É verdade Geralmente assim, os caras já tem uma outra postura de tocar Tocam assim, ó Batendo aqui e ó Fazendo esse movimento aqui, ó Esse diferente do hoje Até hoje tem evolução Eles tocavam assim antigamente E passaram pra cá Tá Marcelo? E nós temos também o finger symbol Esse instrumento aqui, ó Ele acompanha desde a Idade Média e vem até os dias de hoje Pelo fato da Entendi Mostrar essa Ó Tá ressoando Bate de novo E esse material é? Isso aqui é cobre Cobre Ó Ele vai ressoando Então isso aqui é pra dar final de música Aí vai o percussionista Percussionista Tá E deixa suar Vamos fazer o seguinte Vamos, vamos É Ouvir Mais uma música Sim Tem como você encerrar essa música com este som pra gente Pode ser? Vamos lá? O que que nós vamos ouvir agora? Então, falando de Inglaterra Nós estamos falando da Europa Nós vamos tocar um tema aqui O cara, o compositor assim Eu até brinco com os alunos É o cara mais famoso da música antiga É o anônimo Tá Muitas obras desse período Renascimento Barroco Um pouquinho do barroco Ainda tem essa denominação de anônimo A pessoa O compositor não se identifica Como se em Fernando Pessoa fossem seus heterônimos Caracol É ele que escreve Mas põe o nome de uma outra pessoa De uma outra pessoa Dando a entender que uma outra pessoa que fez aquilo Aqui na música não é muito diferente Apenas a pessoa colocou anônimo Não sabemos quem é Que é a música que vocês vão tocar agora Exatamente, agora Chamada Greensleeves Que é a música que fez Tá Vamos lá Já começa na cabeça Vamos lá Começa na cabeça Amém. Amém. Muito bem, muito bonito. Agora, nós estamos... Como é o nome do instrumento lá que você falou? Finger symbol. Prato de dedo. O som é bem nítido, né? E dá para perceber, assim como a flauta e o alaúde, dá para perceber claramente, nitidamente o som, né? Exatamente. E uma outra particularidade aqui, Washington, que nesta sala é a reverberação. Tá. Na igreja, você está ouvindo esse... Mantém, assim, a ressonância quase em um segundo, né? Na igreja, isso fica mais nítido ainda, por causa do pé direito alto. Tá. Nós tocamos assim e vai até lá em cima e dá aquela volta, assim. Parece que a música está toda aqui, ó. Que coisa legal. E sem amplificação. Nada, não tem nenhum. Tem nada. Na raça. Na raça e... E com a condição correta. Depende de agora nós fomos para a rua executar essa mesma obra. Esquece. Esquece. Buscavam jogar ovo. Tem abertura para esse tipo de música que é belíssimo. Olha, tem abertura não quanto o que se tem hoje conhecido, né, Nuno? Tá. O MPB, a Poça Nova, o samba, o pagode, a sua ramificação. A música antiga tem, ainda tem o ar seletista ou eletista. Eletista. Sem dúvida. Quem vai ouvir isso, tem um grau de cultura elevado. Quem ouve isso é porque tem sensibilidade. Eu estou falando. E eles são suspeitos para falar, né? Claro. Mas quem ouve esse tipo de música, quem ouve uma orquestra, quem ouve uma música clássica é porque tem sensibilidade. Não estou dizendo que quem ouve funk não tem, né? Mudar de assunto. Gente, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa Espaço Cultural e nós conversamos aqui com o Fabrício Leite, que é multi-instrumentista, aqui na Sala 4 do Parque Anelinas, onde funciona aqui o Centro Multimídia. E tivemos a, que já conhecia o Fabrício, a grata felicidade também de conhecer dois jovens talentosos, que é o Gustavo e também o Marcelo. Que vocês continuem trilhando este caminho na vida de vocês. Não vou nem perguntar a idade, porque senão eu vou me sentir mais velho ainda. Mas que Deus abençoe vocês, que vocês continuem neste caminho deste tipo de música, porque eu volto a repetir e olhar para vocês, dá para perceber que vocês têm sensibilidade e talento. Fabrício, nós vamos encerrar o programa com uma música, mas, antes disso, eu quero agradecer a você, parabenizar você pelo seu trabalho, você que também toca em orquestra, em outros grupos, enfim. E o Espaço Cultural vai se despedindo, nós vamos nos despedir com você e com uma música. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, um abraço e até uma próxima. Posso contar só mais uma história dessa música? Claro. O tema que nós vamos tocar agora é de um rei polêmico na Inglaterra, o rei Henrique VIII. Recentemente, nos canais de TV fechados, TVs pagas, tem a minissérie The Tudors, que conta a história da trajetória de Henrique VIII de assumir o trono da Inglaterra e deixar para sua filha Elizabeth, a filha legítima de Henrique VIII. E Henrique VIII teve seis esposas. Você pode procurar na internet as seis esposas de Henrique VIII, o Rick Wakeman, tecladista do IES, fez um trabalho só sobre as seis esposas de Henrique VIII, assim ó, música moderna, mas pegando esses temas, renascentiza e fez uma senhora orquestração e contando a história de cada esposa de Henrique VIII. E depois que vai se tornar o período elizabetano, hoje nós temos a rainha Elizabeth II, desde o século XVI até hoje mantendo essa tradição. Então começou Henrique, e a música chama-se Passatempo em Boa Companhia. E a instrumentação é mais ou menos assim. Encerrando o programa Espaço Cultural de hoje, vamos ouvir. Encerrando o programa Espaço Cultural de hoje, vamos ouvir. E aí Amém. Amém.